Coloca-se. Atenção, foi dada a partida para o sexto páreo. Partida regular, vai se atrasando o atrelado. Toma a ponta, Irish Wind, pequena vantagem, Jurema em segundo, Espírito do Ícone lá por fora em terceiro, Rainforest em quarto, atacado pelo King Fab, em penúltimo atua o amigo Luiz, e o último atrelado entram pela grande curva junto aos paus, Irish Wind, tem pequena vantagem, Jurema em segundo, Espírito do Ícone aparece em terceiro, King Five em quarto, Rainforest em quinto, em sexto o amigo Luiz em sétimo atrelado. Os animais vão pisando a seta dos setecentos do vencedor, Irish Wind, tem pequena vantagem, Jurema em segundo, por fora, Espírito do Ícone em terceiro, em quarto, King Five em quinto, por dentro, Rainforest em sexto o amigo Luiz em sétimo atrelado. Contorno na curva chegada e entram pela reta final, tem vantagem, Irish Wind, por fora, Jurema em segundo, por fora, vai avançando o espelho do Ícone em terceiro, procurando uma passagem, o King Five em quarto, mais aberto, opa, ficou mal lá por dentro, Rainforest avança mais aberto, atrelado, atrelado de golpe, sem luta, já vai dominando aqui por fora, vai livrando cabeça e pescoço, ele vantagem, por dentro, King Five tomou a segunda, King Five avança por dentro, atrelado e King Five, King Five encurta por dentro, e o King Five vai dominar, vai livrando cabeça e pescoço, ele vantagem, atrelado em segundo, King Five atrelado, atrelado, King Five cabeça a cabeça, adulto agarrados, atrelado, King Five cruza a faixa final, entre atrelado por fora e King Five por dentro, depois, amigo Luiz, e os demais vamos aguardar o placar.